Imagina você tá jogando Bad Wars, aí você tá ruxando num cara, o cara tá prestes a defender a cama dele pra você não destruir, mas aí simplesmente você congela ele, ou melhor, você coloca ele pra dormir durante 20 segundos, agora o cara não pode mais fazer nada. Pois é, o Hypixel fez isso pra ser possível. O novo item é tipo uma bola de neve que você joga no cara e o cara fica dormindo. Cara, bora pro Hypixel, vamos testar esse item, deve tá muito absurdo. Eu não testei ainda, então tipo, vou testar com vocês aqui agora, mas só bora. Mas antes de ir pras partidas, eu quero dar uma palavra rapidinha aqui sobre o nosso patrocinador, o Multibush. Eu tenho certeza que você vai concordar comigo que os piores problemas que podem dar numa partida de Bad Wars ou em qualquer gameplay, é problema de FPS ou ping. A Multibush é a solução. Esse programa vai fazer seu PC rodar da melhor forma possível. É só você entrar aí no primeiro link na descrição que você vai conseguir o melhor programa pra otimização de PC que tem atualmente. Já existem milhares de clientes satisfeitos e você pode se tornar mais um deles por um preço ridículo de barato. O melhor plano é só 5,80 por mês. É como se, tipo, toda vez que você fosse jogar Bad Wars, você pagasse alguns centavos assim pra ter sua gameplay melhorada absurdamente. Além disso, tem suporte 24 horas pra qualquer dúvida que você tenha. Primeiro link na descrição, Multibush, passa lá. Agora bora pras partidas. Tô com um de um streak insano. Daqui a pouco eu vou chegar nas absurdas 50 wins aqui no Bad Wars. Oh. Tá, esse mapa é 48 pra chasse pra caramba. Drop ID muito rápido. Só bora. Ai, o cara já tá vindo. Ah, o cara não tá mais indo porque ele morreu. Ficou uma quebrada. Fui simplesmente estragado por esse cara. Tá. Puxa. Pô, esse cara tá de hack, velho. Olha isso. Não. Se pá, esse cara tava chateado. Porque ela me deu dois hits assim caindo no void a 10 blocos de distância. Tá. Agora eu vou na ilha dele por um único motivo. Ouro. Esse novo item, ele custa 12 ouro. Então é muito caro. Tá, vamos ver. Dá pra comprar. Poeira... É... Dormente. Sei lá como é que traduz. Sleeping. Poeira... Sonífera. Sei lá. Melhor funcionar porque eu acabei de gastar 12 ouro nisso aqui. 4 diamantes. Velho, olha aquilo, velho. Ah. Vocês colocam na posição ruim, cara. Tá. Não tenho cama. Quer dizer isso não me abala. Então bora só continuar roxando. Um no verde. Já que o verde aqui roxou em mim. Acho que ele veio pelo meio. Ali ele. Ah, dos suits. Mas eu não quero um pvp. Eu só quero ultrapassar o cara e ir pra cama dele. Bom. Aí nesse caso você faz isso aqui, ó. Eu não acredito que errei. Eu não acredito que errei, velho. Todo esse chato é pra errar o negócio. Olha isso, velho. O cara vai se matar se pá. Pô, ele vai fazer a ponta. Ah. Fofo. Tipo de graça pra uma cenourada. Foi bem vergonhoso essa luta. Vou acertar a punch. Speed. E a bola de neve. Nessa parte dá um tempão já e nem testei esse negócio. Porque o jogador absurdamente bom, Eduardo Tudis, errou. Tá. Esse cara aqui não vai fazer muito sentimento. Deixa eu usar. Não, não. Ele é dele. Ele tá puxando no outro cara. Será que o cara não me viu? Tá, ele morreu. Cara, vai ser uma boa se eu usar o item aqui na ponte. Quero atrair ele pra ponte. Velho, eu vi no vídeo do Game Boy 80. Ele pega aqui, ó. E destrói embaixo do cara. Aí tipo, não tem nada que ele possa fazer. Velho, 20 segundos. Que isso, Bad Wars? Como é que se escreve reconectar em inglês? Eu fui simplesmente... Quicado da partida, tipo... Caramba, velho. Que parra. Nossa, teve um desfecho muito triste aquela partida, velho. Fiquei mal. Eu fui simplesmente quicado. Tá, mas não vamos ser abalados, né? Vamos continuar o grind. Tá, 12. Já vamos puxar. Velho, eu sei que não dá pra fazer God. Será que dá pra fazer, tipo, um all que eu bezly? Não tô a fim de testar agora. Eu quero descontar minha raiva... Naquele cara ali, ó. Não, velho. Esse cara tá chitado, velho. Isso aí, cara... Isso aí é... Não, velho. Não é que o cara vai me dar SKB, assim. Olha isso. Vocês viram aqui, ó. Foi feio de se ver. Quer ver? Vamos ver. Vamos ver o que é com esse cara. Ele veio sem bloco, parece. Tá. Morri porque eu tava com pouca vida. Vamos, velho. Até agora não deu pra gente usar o item nenhuma vez com dignidade. Ai, dá pra usar agora. Dá pra usar agora. Dá pra usar agora. O cara vai vir aqui e dá pra usar. Oxi. Oxi. Eu acertei ele com a bola de neve. Eu acertei ele com a bola de neve. E não aconteceu nada. Ah, Bad Wars. Hypixel, você é o pior servidor do planeta. Eita. Só é famoso porque eu já gravei aqui, velho. Meu Deus. Isso aí foi uma piada, tá, galera? Meu Deus, cara. Não acredito que o jogo simplesmente... Tô nem aí, vai ser amassado pelo 2 studs agora. Tá. Vamos comprar a Sharp. Nossa, velho. Esse jogo só me estressa. Primeiro eu sou kickado sem motivo algum da partida. Acho que por ser bom, provavelmente. Depois o Hypixel manda uma dessas. Eu querendo falar que o item é bom. Vamos testar se dá pra fazer breze. Nossa, que fofo. Meu Deus, que fofinho. Ai, que fofo, que fofo. Ai, vai perder a cama. Ah, coitadinho. Por que que eu não joguei tão alto assim pra tomar dano de queda, velho? Eu tomei dois hits, irmão. Ai, eu peguei muito diamante. Eu odeio Red Wars. Tá. Mas... Qual seria o mais sensato? Comprar uma armadura. Mas eu comprei uma bola de neve. Que fofo. Não, 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 não. Bad Wars, por favor. Não, não, não. Não, 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 não. Não. Não, não. Esse sou eu mais um dia Me estressando no Bad Wars No way No way Por que você colocou isso, cara? Ele não sabe nem puxar a espada, esse cara Ai, meu mouse pode funcionar ali, velho Que isso, Bad Wars Ah, não Você é um inútil, cara Eu odeio o Bad Wars Eu odeio o Bad Wars Beleza, velho Vamos ruxar rápido Porque eu preciso de duas forges Porque é muito ouro pra gastar Nossa, velho Esse cara é muito fofo Tá, primeiro time eliminado Ó, ó Já foram mais Seis diamantes aqui Maneiro Eu falei diamantes Seis ouros Agora Dois diamantes É bom a gente pegar a prot Porque eu não vou pegar armadura Comprei uma bola de neve E uma Gapel Ah, aquele cara ali Pegando esmeralda Meu Deus Que isso Que... Ah, velho Ah, velho Odeio Velho Meu Deus, velho Meu Deus Deixa eu mostrar o item Por favor Deixa eu mostrar o item Bad Wars Hypixel A nova rede Sky Podia ser o nome do vídeo Ok Velho, eu tô caindo com gente melhor Tô caindo com gente melhor E também, ó É horrível esse lag do PVP O PVP no Munch é muito melhor Não, velho Tá de brincadeira Nossa, eu tô genuinamente me estressando com esse jogo Como não pegou? Como não pegou? Como não pegou? Por que que eu acertei a bola de neve e ele não dormiu Eu matei ele com a bola de neve Essa... Eu não tenho nada Eu não sei o que eu acertei a bola de neve e ele não dormiu Eu não lembro Não sei o que eu acertei a bola de neve e ele não dormiu Eu não lembro Eu não lembro Eu não lembro Por que isso não aconteceu? Por que isso não aconteceu? Por que isso... Nossa, cara Não Cara Eu não vou fazer isso Eu não vou fazer isso Porque eu sou um cara... Um cara certo Mas... Eu tô com o ar condicionado aqui ligado Mas eu tô com vontade de tirar a camisa de tanto calor, velho Será? Eu acho que é de estresse Eu... Eu gastei... Doze ouros Num... Numa bola de neve normal Tô nem aí Sou persistente Não vou comprar outro Cara, eu sou o player mais fraco da partida, sem dúvidas Tipo, eu não tenho nem armadura de ferro Eu não tenho nenhuma melhoria de diamante Eu errei Eu... Eu me odeio Eu me odeio, sinceramente Sinceramente Aquele cara spawnou um iron golem pra me matar E eu errei A bola de neve Eu vou comprar outra Ai, do estúdio Você tá com pouca vida Você não devia comprar a vassourada? Verdade Aquele cara é do tipo de viciado que vai fazer a partida durar 20 minutos Só pra ele ganhar Só tem eu e ele O que que... O que que é isso? Velho, eu joguei de novo Velho Esse cara me mata com dois hits, velho Será que era um golem se eu... O título do vídeo vai ser minha carta de suic... Cara, esse ponto, a única coisa que consegue me salvar, velho É você, se você se inscrever no canal Só quero... Não, não Tá, tudo bem Só quero o seu dinheiro Essa vai ser minha última tentativa de usar o item novo Sacrifiquei minha saúde mental por esse item que não funciona Eu errei Esquece Eu vou tentar mais uma vez Meu Deus, velho Que KB é esse? Por que que o PVP do Hypixel é todo... Velho, acho que eu vou passar em todas as ilhas de diamante pegando tudo Esse país tem tipo 50% de chance desse cara estar usando hack Porque é o Hypixel, né Velho, eu queria... Será que eu não posso comprar armadura de ferro? Por que eu tenho que gastar essa... Carambola da... Da... Bola de neve Eu podia comprar uma armadura de diamante Falta dois, velho Falta dois diamantes Esmeraldas Eu vou quitar se eu morrer agora Ah não, dois seus Mas eu queria tanto ver uma gameplay de Bad Wars Por que você quitou? Clica nesse vídeo aqui, ó Clica nesse vídeo aqui Antes que eu quebre a câmera no soco Clica aqui Não... Não dá like Dá dislike aí também Faz essas coisas tudo, boto E... É isso Valeu pelo vídeo Falou